Pô rapaziada, antes do vídeo começar, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta, compartilha bastante, beleza? O vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês, né, o Casimiro falando aí sobre o EAFC 24, onde, né, vai ter mulheres aí participando do Ultimate Team. Então eu vou tá deixando pra vocês aí o vídeo, beleza? E logo logo o Opa tá fazendo alguns comentários. Então é isso, sem mais enrolação, fiquem com o vídeo. Ultimate Team vai ser misturado, mistura de masculino com feminino? É então, cara, como eu falei, graças a Deus eu não dependo do FIFA mais pra ganhar meu dinheiro, produzir meu conteúdo e viver. Já falei isso também, tipo assim, eu tenho muita pena de quem produz conteúdo com o FIFA, né? Porque o público é muito lixo, é muito chato, tá ligado? Ou muito infantil, ou muito velho. Eu não sei qual que é o problema de ter mulher jogando com homem, é só você não comprar o caralho da carta, tá ligado? Foda-se. Se você tirar a carta, você vende. Se for um problema ver uma mulher jogando no teu time, você pode vender a carta. Você bota a carta, tá ligado? Ah, isso aí, eu li alguns comentários. E se eu tirar o inegociável? Ai, meu Deus, tadinho do neném. Tirou uma mulher inegociável no FIFA. Ô, meu Deus, você tirou, bebê? Ai, caramba. Você não vai, ô, meu Deus, não vai jogar? Pô, você dá com o Excel, neném. Que pariu, velho. O cara barbudo, mano. O cara barbudo, velho. Desinstalo o jogo, paizão. Pra não ver mais nenhuma mulher jogando, que é bom pra você. Mas graças a Deus, eu não preciso mais me deparar com esse tipo de comentário. A gente, particularmente, joga o ProClubes, que tem mulher jogando lá. Eu acho maneiro. A gente cria os personagens. Tipo, pô, foda-se. É legal. Mas não é por isso. É porque eles vão destar a mulher pelando demais. Imagina a Ashley trombando com o Haaland, derrubando ele. Ai, Yagin. E o que você vai fazer se a mulher trombar no Haaland e derrubar? Você vai xingar muito? O que você vai fazer? Vai desligar o videogame? Ah, não. Ela não pode. Ela está pelona. Você vai fazer isso, neném? Vai. Vai fazer isso? O que você vai fazer? Você vai no Twitter e vai falar o quê? Como pode o físico dela estar maior do que o do Haaland? O Haaland é um trator. Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Sim, babãe. Pera aí, cara. Deixa eu ser chato pra caralho. É um jogo. Foda-se. O que vai fazer, cara? Homem e mulher jogam junto na vida real? Não, porra. Então não tem que ter um jogo. Não fode. Ou até a Gameplay. Primeiro que eu vou te banir porque você é muito burro. Suas outras mensagens são muito ofensivas. E você precisa falar com a tua mamãe. E você está solto na internet. Não pode estar solto na internet a criancinha. Outra coisa. Cara, tu joga com o Pelé. Tu joga com o Pelé e com o Neymar. O Pelé faleceu. Não pode também. Tu está jogando. O Maradona também. Tu joga com o Pelé e com o Maradona no mesmo time. Tu joga com jogadores de time diferentes. No ProClub tu joga com mulher. No ProClub tu joga com cantor. O Alvinha é a Billy Iris. Não pode também. Mas joga. Entendeu? Cara, poxa. Eu tenho certeza que o seu xiliquinho... Você vai conseguir controlar todos esses sentimentos quando você tirar uma carta mulher no seu jogo. Tenho certeza que você vai conseguir superar essa grande dor. Eu tenho uma expectativa gigante que você vá superar. Pô, rapaziada, esse foi o vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acham disso tudo. Se vocês vão comprar o jogo ou não. Deixem nos comentários que eu estou respondendo vocês, beleza? Então é isso. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, curta, comenta e compartilha bastante. E até a próxima. Valeu! Tchau.